Aqueles homens não se tornaram iguais, não eram iguais, os apóstolos não eram, eram muito diferentes, mas tinham só coração e uma só alma. Eles viviam a comunhão, eles viviam esta união, porque eles acreditaram, abriram o coração e receberam de fato a vida nova no Espírito. Eles receberam a vida nova, quantos de nós hoje temos coragem de proclamar o que nós acreditamos, onde estamos? Nas universidades, nos negócios, nos nossos trabalhos, nas nossas famílias. Quantos de nós temos a coragem de dar um testemunho real da presença de Deus na nossa vida, dessa experiência com o Espírito? Meus irmãos, mas não é uma questão de falatório, não é uma questão de discursos, porque, me desculpa, discursos bonitos todos nós podemos fazer. A gente treina e faz, mas a nossa vida precisa ser esta experiência do Espírito. Porque Deus disse na sua palavra, se você pode, vai comigo, em João 14, Evangelho de São João, capítulo 14, versículos de 16 a 18. Evangelho de São João, Evangelho de São João, capítulo 14, versículos de 16 a 18. E eu pedirei ao Pai, e ele vos dará um outro defensor, que ficará para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não me é capaz de receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis porque ele permanece junto de vós e está em vós Não vos deixarei órfãos, eu voltarei a vós Depois vai lá no versículo 25 No mesmo evangelho de São João capítulo 14 No versículo 25 e 26 Eu vos tenho dito essas coisas enquanto estou convosco Mas o defensor, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome Ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito Mas o defensor, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome Ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito Palavra da salvação Meus irmãos, esta palavra é para nós no dia de hoje Esta promessa o Senhor cumpriu para nós O Espírito da verdade Quantos de nós precisamos fazer um caminho com a realidade da verdade? A verdade de nós mesmos, mas a verdade do outro Quanto é bom quando você faz um caminho de reconhecer a sua verdade Ontem no discurso do Papa, o Papa dizia que a graça do Espírito Santo Precisa nos ensinar a viver uma experiência de sermos servos de Deus Servos dos irmãos É para isso que nós somos chamados O que aconteceu com os apóstolos? Receberam o Espírito Santo e se tornaram servos de todos nós Foram viver a experiência de proclamação do Evangelho em todos os lugares E por causa da fidelidade daqueles homens Hoje nós temos a alegria de sermos católicos Temos a alegria de termos a Palavra de Deus conosco Começou com 12 Creio que aqui nós somos um pouquinho mais que 12, não? Somos ou não? Bem mais Agora você imagina se eu e você Tivemos verdadeiramente a coragem de assumir esta graça de Pentecostes Quanto bem nós faríamos ao nosso país? Quanto bem nós faríamos à nossa comunidade? Se nós de fato acreditássemos com a nossa vida Nesta verdade o que o Senhor está dizendo Que o Senhor está dizendo